E muito abrigado a todos, sim, nós estamos continuando fazendo a festa, porque a festa quando é bom, começa na porta da igreja, né? Aí começando na porta da igreja, e vai ser uma festa de primeira qualidade, porque se Deus der vida a Hernandes Oliveira e a Severino Ferreira, aí a gente vai continuar com essa festa. Saindo todos os anos aqui do sítio Calderão, do Chapéu, com destino a Malhada da Jurema, a terra que eu nasci nela. É bom demais! Valeu que valeu, um abraço pra todos e muito obrigado. Pronto, tá bom, meu texto, Ivan? Pronto, isso. Agora o microfone fica por conta de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero, neste momento, agradecer a todos vocês, a família que assiste o louvão, ele que é dessa comunidade também, né? E agradecer a todos vocês, a nossa amiga Hernandes Oliveira, em nome da família do Chapéu, eu agradeço a todos os vaqueiros que aqui se encontram neste momento. Então, nosso amigo Jurandes de Talvares, tá certo? Ele que falou com a gente, a gente se deu espaço aqui da comunidade para sair daqui dessa lenda que é malhada, tá bom? Fique à vontade, vamos exalteço para o nosso amigo Otê Fragodó, leva cinco anos do seu falecimento de estar junto com Deus. E todos vocês, vaqueiros, cada um que serve a sua intenção, para neste momento nós oferecer, leva para que o Papai do Céu nos cubra com bênçãos, bênçãos e flores para ele. Ele vai ficar alegre neste momento, lá no Rei da Glória, tá bom? Fique à vontade, seja bem-vindo aqui à nossa comunidade, ao nosso amigo Hernandes Oliveira, o nosso abraço, meu amigo. Silvio Ferreira também, que está aqui conosco. Seja à vontade, todos os vaqueiros, aqui nesta comunidade São José. Pois bem, estamos continuando o nosso momento de oração, pedindo a intercessão de Jesus Cristo por Nossa Senhora Mãe Rainha. Hoje nós estamos celebrando o Dia da Aliança de Mãe Rainha. Por isso, hoje foi um dia especial para fazer esse momento de oração. Então, é um dia especial para fazer esse momento de oração.